Meu amigo, minha amiga, quero reafirmar minha pré-candidatura a deputado estadual pelo PSL de Jair Bolsonaro, decisão tomada em conjunto com os integrantes de nosso partido. Prevaleceu a confiança de que poderei contribuir no poder legislativo, seja através de melhorias em favor da segurança pública, seja fiscalizando o governo. Tenho esse compromisso com você e comigo mesmo. Posso compartilhar meu conhecimento e minha experiência na elaboração de leis que contribuam para o fortalecimento das polícias e pela redução da criminalidade. Agradeço a atenção e o apoio demonstrados. Estamos e estaremos sempre juntos. Um abraço.